Segura aí Vai ser mancada na missão Os puta geração se pão, só puta E sem ficção, desamigo, natura Vacilão, tô só marcando a criatura Registrando a vida dura e te xingando Nas alturas, então sai fora, irmão Irmão, se assim eu posso dizer Espaço na sola da bota que eu guardei Pra você Mas o que eu posso fazer se com meu olho Baixo eu já não acho motivos pra Ter que te aturar, neguinho Chega pra lá que eu não vejo a hora Do fim desse blá 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 Esquim de ninguém diz, cunda não dá Mas já tá bom pra mim Pra mim já dá, valeu Vai, pega e se adianta Quer tanta ideia, torta Corta o efeito da planta Passa pela porta e vê se nem manda notícia Que senão o nosso assunto vira casa de polícia Felícia Eu já sabia que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim Fechou e você é a bola da vez Ele já disse o blá 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 Fica por conta de vocês Fica por conta de vocês, neguinho Vai botando a cara porque é a bola da vez É que vagabundo fala Fala muito, mas pouco faz Não gastar meu tempo porque ele não volta atrás Quer bater de frente? Você vai ter que crescer Minha família respira rap antes mesmo de você O que você acha disso, Lugas Jout? Acho uma ótima ideia Eu acho que isso aí é a filosofia primordial do parkour O que você acha disso, Jimmy? É... Marcou o esquete-borda Flipside Caralho E morreu Hello darkness, my old friend Eu já sabia que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clarear, clarear E minha família tá aí? E meus irmãos, cadê? 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 Eu quero ouvir, cadê? Cadê? Mais uma vez, cadê? Lindo! Vai, 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 olha Olá, Rota! Parou de gravar do nada Não, mano Alguém! Estamos aqui terminando um treino No sitezinho Thiago, Jimmy e Saco Vai, vem Vai, vem Eu não falo, Naru Oh! Oh my God Morreu E aí Eu não falo, eu não falo, eu não falo